Fala rapaziada do canal, bem vindos aqui a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vou fazer o vídeo que eu prometi pra vocês há dois dias atrás sobre jogadores que estão com seu contrato acabando no final de 2021 e o Internacional poderia trazer. Lembrando, todos esses jogadores que eu peguei, eu peguei 5 atletas. Se vocês gostaram, façam parte 2, porque tem muito mais atletas com o contrato acabando. E eu só vou saber se vocês gostaram desse vídeo, se você deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder mais nenhum vídeo. Lembrando, são vídeos todos os dias aqui no canal, sempre às 5 ou 6 horas da tarde. E agora tem vídeos de manhã, sempre às 11 e 15 da manhã. Então já não esqueça, ative as notificações e vire membro do canal. Bom, eu peguei 5 atletas no vídeo de hoje, atletas tanto do futebol sul-americano quanto do futebol brasileiro. Lembrando, eu não peguei atletas como Messi e Mbappé, porque eu sei que o Internacional não tem dinheiro para trazer esses atletas. Eu peguei atletas dentro da realidade do Internacional, atletas que poderiam vir para o Internacional, caso uma boa negociação acontecesse, ok? Então eu vou falar aqui 5 nomes que jogadores com contrato acabando agora em dezembro e já podem assinar um pré-contrato. E o último nome está livre nesse momento nesse mercado. O restinho seu contrato hoje está livre no mercado e poderia vestir a camiseta do Internacional, ok? Agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Bom, rapaziada, vamos começar com o primeiro nome. Trata-se de Felipe Melo. Isso, meus, jogador que já foi cogitado nesse ano na temporada do Internacional. Meio campista de 38 anos de idade que está com seu contrato acabando no dia 31 de dezembro e não deve ter a sua renovação junto ao Palmeiras. O presidente do Palmeiras já garantiu que o Felipe Melo, pelo mesmo salário que é hoje, não irá ficar no Palmeiras, a não ser que ele reduza muito seus salários. E também ele é hoje banco de reservas do Palmeiras e não vive em um dos seus melhores momentos. E poderia, sim, ser um bom reforço para o Internacional. O Inter que, nesse momento, está muito carente de líderes. O Felipe Melo poderia, sim, com certeza, suprir essa ausência de líderes no Internacional, principalmente no Grenal. Já pensaram o Felipe Melo no Grenal? Seria de grande valia ter esse atleta junto aos grandes clássicos do Internacional. Deixa aqui nos comentários se você concorda com o Felipe Melo. Lembrando, nesse dia de hoje, no dia que está saindo esse vídeo, que é no dia 23 de julho de 2021, se você está assistindo esse vídeo um pouco depois, um ano depois, já não vai ter esses mesmos contratos. Talvez os jogadores até já estejam em outros clubes. Ok? Vale deixar esse alerta para quem está assistindo esse vídeo muito depois do seu lançamento. Ok? Então, Felipe Melo, número 1, que poderia vestir a camisa do Internacional, é um jogador dentro das realidades do Internacional, tanto que já foi até assondado pelo Internacional e já foi confirmado pela própria direção do Inter que esse atleta teve um interesse sobre esse atleta. Quem confirmou foi até o jornalista Marcelo Saldano que confirmou o interesse do Internacional nesse jogador. Eu quero que você deixe aqui nos comentários se você gostaria do Felipe Melo. E se você não gosta do Felipe Melo, qual meio campista você traria para o Internacional? Lembrando, sempre na realidade do Inter. Não adianta falar Modric, Marcelo, outro jogo Casemiro. Não adianta falar outros jogadores fora da realidade do Inter. Então, já aproveita e deixa aqui nos comentários. E vamos ao número 2. Bom, número 2 agora na tela é o atacante Ignacio Ramiro, jogador do Montevidéu, de 24 anos de idade. Atacante que vem sendo cogitado tanto no Bahia, tanto no Fortaleza, tanto no São Paulo e também em outros clubes do Brasil. Também tem seu contrato acabando no final de 2021. Ou seja, em dezembro de 2021 já pode assinar um novo contrato e um pré-contrato, ok? Então, ele viria de graça, sem custo, sem nada, apenas pagando luvas e salários. É um jogador que já tem 10 gols e 2 assistências na última temporada e é um dos principais atacantes do Uruguai. E seria um atacante que o Internacional precisaria, até porque no final do ano vai o Paolo Guerreiro ir embora. Eu acredito que o Thiago Galhado vai deixar o Internacional, principalmente depois desse último vexame que ele fez. E o Uri Alberto recebeu proposta de 8 milhões de euros e com certeza vai ter propostas maiores pelo Uri Alberto e vai ser um jogador que pode deixar o Internacional. Então, eu acredito que o nome de Ignacio Ramirez seria, sim, um bom nome para o Internacional, principalmente pensando em uns jogadores para se repor. Lembrando, o Internacional, a partir do ano que vem, vai ter que trazer, sim, novos centro-avantes. Eu ainda vou falar mais dois centro-avantes no vídeo de hoje. Então, fique bem atento que eu ainda vou trazer um atacante que já jogou no Internacional e um atacante estrangeiro que, nesse momento, está livre no mercado. Ok? Agora, sem mais enrolação, bora ao próximo nome. Rapaziada, número 3 agora na tela, jogador lateral esquerdo do Flamengo, Felipe Luiz. Isso mesmo, o Felipe Luiz tem o seu contrato acabando no final do ano. Jogador de 34 anos de idade, um dos principais jogadores do Flamengo nessa temporada. E o próprio Renato Gaúcho já pediu para o jogador renovar contrato. Porém, a renovação ainda não aconteceu. O Flamengo ainda tem alguns entraves, principalmente pelo salário do Felipe Luiz. E é um jogador que pode ficar, sim, livre no mercado no final do ano. Todo mundo sabe a carência do Internacional para laterais esquerdos. E eu tenho certeza que o Felipe Luiz iria cobrir, sim, essa carência do Internacional de lateral esquerdo. Lembrando, essa é uma carência do Internacional e não tem agora, né? Desde o Kleber Chiclatinho, o Internacional não tem um bom lateral esquerdo. Já viveu com vários laterais, desde o Iago, desde agora do Moisés, do Paulo Vitor. Também já tivemos outros laterais muito piores, como o Fabrício, entre outros. Então, o Internacional sempre foi carente de lateral esquerdo. E eu acredito que o Felipe Melo ia ser um grande nome para o Internacional. Tem o seu contrato acabando, já pode assinar um pé contrato a partir deste mês, a partir do mês que está sendo este vídeo, que é dia 23 de julho. Ou seja, é um jogador que o Inter poderia negociar para talvez conseguir trazer. Ok? Agora vamos para o quarto nome. E eu tenho certeza que esse quarto nome você conhece. E eu também tenho certeza que você gostaria dele jogar no Internacional. Quarto nome na tela é ele, Leandro Damião. Isso mesmo, jogador de 32 anos de idade, que está no Kawasaki Frontale do Japão. tem o seu contrato acabando em fevereiro de 2022. Já pode assinar um pré-contrato também. E ele poderia ser uma grande reposição ao Paulo Guerreiro. O Leandro Damião, que toda vez que eu abro as minhas redes sociais, toda vez tem um gol do Damião. O Damião que joga sempre de noite lá no Japão. E sempre que eu abro tem um gol, ele é um dos principais artilheiros lá no Campeonato Japonês. Um dos principais artilheiros até que já surgiu no Campeonato Japonês. E um dos grandes jogadores que o Internacional já teve, até para centroavantes. Eu tenho certeza que você gostaria de ter Leandro Damião hoje em dia no Internacional, principalmente vendo o centroavantes que a gente tem. Se a gente tivesse ontem o Damião contra o Olimpia, eu tenho certeza que a gente teria ganhado esse jogo. Deixa aqui nos comentários se você não concorda comigo. Também deixa aqui nos comentários outros jogadores que você gostaria de ver no Internacional. Que lembrando, tem o contrato acabando no final de 2021. Que se vocês gostarem desse vídeo, eu irei fazer um parte 2 desse vídeo. Agora vamos ao último nome. E esse nome não está com o seu contrato acabando. Ele está livre no mercado. Ele rescindiu no dia de hoje. E eu vou contar para vocês quem é este jogador. Bom, rapaziada, o último nome é o Sebastian Drilce. Jogador de 25 anos de idade que estava no Zenit da Rússia. Jogador revelado pelo River Plate. Já jogou nas categorias de base da Seleção Sub-20 também da Argentina. E tinha sido vendido para o Zenit por 8 milhões de euros. É um jogador muito, mas muito com um grande potencial. E neste momento está livre no mercado. Tem alguns clubes sondando ele, principalmente o River Plate que conta com o atleta de novo. E pode ser que leve o atleta. Mas neste momento está livre no mercado. Vire apenas pelo salário e bonificações. E seria um grande reforço para o Internacional se o Internacional conseguisse. Porém, todo mundo sabe a incompetência do Internacional para trazer jogadores. E eu tenho certeza que esse negócio não vai acontecer. Mas já deixo aqui. é um jogador livre no mercado e que seria um grande jogador para o Internacional trazer para a próxima temporada. E também tem sondagens da MLS, times da MLS. Então ele pode estar parando lá também no futebol americano. Mas é um jogador que hoje está livre no mercado. Já foi de Seleção Argentina. Já foi campeão com o River Plate. E é um jogador que seria um grande centroavante para o Internacional. 25 anos de idade e ainda tem um potencial de uma futura venda. E eu acredito que se o Internacional trazesse esse atleta seria muito, mas muito feliz. ok? Então se você gostou desse vídeo já aproveita e deixa o teu gostei. Se inscreve no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Lembrando também não esquece de ser membro desse canal. E também se você quer a parte 2 desse vídeo você tem que deixar o gostei. Se tiver 300 gosteis nesse vídeo eu faço uma parte 2. Está lançada a meta 300 gostei a parte 2 desse vídeo. Então já aproveita e deixa o teu gostei. Ok? Também se você tem mais nomes para o Internacional jogadores que poderiam ver o Internacional eu quero saber deixa aqui nos comentários que eu quero saber toda a sugestão de vocês até porque a minha audiência é qualificadíssima vocês sabem muito de futebol e eu quero saber quem vocês trairiam para o Internacional pode ser a qualquer posição mas lembre-se na realidade do Internacional. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui eu espero que você tenha gostado até o próximo vídeo valeu falou e fui! e fui! Tchau!